Opa, salve, salve! A nossa piauização de hoje é na Ilha Grande de Santo Isabel, mais precisamente na cidade de Ilha Grande. Vamos conhecer hoje o Delta do Parnaíba, uma parte do Delta, com o Adilson, um cara que aos 14 anos de idade era catador de caranguejo, estudou, se formou em turismo, tem hoje a sua agência, que é a Ilha Turismo, e vamos contratar aqui esse passeio ao Delta com este cara que é um exemplo de vida. Aqui está a placa de sua instituição. E aí, Adilson? Opa! Tudo bom? Tudo bom, cara? Prazer em ser. Prazer nosso, irmãozinho. Tudo bem? Tudo bem. Então, a tua história a gente já começou a contar aqui, você vai contar pra gente lá no Delta do Parnaíba. Esse aqui é o Adilson. Explica pra gente onde é que nós estamos aqui, de onde vamos sair, pra onde vamos. Bacana! Bom, a gente está aqui na cidade de Ilha Grande, né? E a gente tem aqui um material que é muito útil aqui pra nossa agência, que é o mapa de riquezas culturais de Ilha Grande de Santo Isabel. Esse foi um trabalho feito pela Ômega, através do projeto Janela para o Mundo, que ele vem realmente sendo muito útil, que na verdade ele buscou a valorização cultural de todas as riquezas, não só do município de Ilha Grande, mas sim de Ilha Grande de Santo Isabel como um todo. Então, toda a Ilha de Santo Isabel, a Ilha Grande de Santo Isabel, não apenas a cidade de Ilha Grande, ela está retratada aqui com todos os seus pontos, além de turísticos, as suas estradas, as suas manifestações culturais, né? Aqui, o Barro Vermelho, onde se trabalha com barro, o boi, o doce, as rendeiras. Pronto, justamente. E o interessante realmente desse mapa, como você falou, porque na verdade ele vai mais além de somente uma representação geográfica. Ele vem pra nos orientar na questão da localização das riquezas culturais de Ilha Grande de Santo Isabel. Pronto, Cari, você como turismólogo, o que você acha? Isso tem uma importância? Como é que... Claro, na verdade esse trabalho foi um trabalho belíssimo, que é porque a gente tem várias riquezas que antes a gente não encontrava agrupadas em lugar nenhum. Hoje a gente tem esse mapa de riquezas culturais, como eu falei, a gente utiliza muito e quando os visitantes vêm, eles se encantam bastante com esse produto, porque na verdade isso é um produto exclusivo. Tanto é que eles dizem que nunca viram uma produção de material nesse nível, entendeu? Estamos onde? Vamos pra onde, Adilson? Então a gente tá aqui próximo à igreja, né? E aqui a gente vai seguir a Avenida do Martins Ribeiro e logo em seguida a gente vai pegar uma estrada aqui da Sentida, que é o Porto dos Tatuís e a gente pode observar que em todo o trajeto da comunidade tem representações culturais. Aí a gente vai chegar na comunidade do Porto dos Tatuís e aqui é onde a gente vai pegar a nossa canoa e vai fazer o passeio Delta Aventura, que é um passeio belíssimo que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Massa! Então vamos juntos, eu já estou aqui louco pra chegar esse dia, quero fazer esse passeio com você. Vamos lá! Aos 17 anos de idade ele teve que catar caranguejo pra sustentar a família recém-criada, a mulher e o filho. E aí foi latejo demais com esses bichos, Adilson. Com certeza. Prazer tê-lo aqui, cara. Obrigadão, prazer é todo meu. Começa a contar essa tua história aí, meu irmão. De repente você se viu obrigado a meter o pé na lama. Com certeza, porque assim, a gente, na verdade já era filho de pescador, né? E pescador e agricultor. E como a agricultura e a pesca, é bem mais complicado a questão do retorno financeiro, porque a gente trabalhava na roça pra ter um retorno financeiro 4, 5 meses após. E como eu tinha um filho e que ele dependia, né, pra gente comprar leite e tudo pra mantê-lo, então assim, eu optei a catar caranguejo, que era uma alternativa que traria um retorno financeiro bem mais rápido. E aí assim, eu tava próximo de concluir meu ensino médio, eu tava já no terceiro ano, e aí eu estudava pelo turno da tarde. Só que aí após eu constituir essa família, eu tive que mudar de turno, fui estudar à noite, e trabalhar durante o dia pra que eu realmente pudesse manter minha família, né? E aí assim, então eu passei 5 anos catando caranguejo numa atividade bastante complexa, apesar de trazer um retorno financeiro da maneira que eu queria, só que assim, era uma atividade que realmente é bastante pesada, né? A gente, tipo assim, acordava 3 da manhã, e já entrava já muito cedo já no mangue pra catar caranguejo, e aí aquele esquema, faça a chuva ou faça a sol, a gente teria que ir, porque como não tinha outra alternativa financeira, então termina que a gente não tinha muita opção naquele tempo, né? E aí após esses 5 anos catando caranguejo, eu realmente resolvi voltar a estudar, só que aí eu não sabia como. Tá, mas antes de você começar a estudar, cara, eu queria que você contasse pra gente como é que é a vida de um catador de caranguejo, tipo, que horas você acordava, o que que você tomava café, era um peixe frito, era um café preto com pão, era... Bom, então assim, na verdade, a atividade de catador de caranguejo é realmente uma atividade muito pesada, assim, normalmente a gente, dependendo do horário de maré, a gente saia 3 horas da manhã, não tomava café, normalmente a gente preparava nossa refeição de uma maneira, assim, muito simples, peixe frito, com farinha e tal, e a gente se alimentava lá no próprio mangue, né? E às vezes a gente se alimentava até quando a gente estava retornando do mangue, porque assim, quando de amanhecer a gente tinha que já entrar pra ir catar caranguejo e tudo, porque, afinal de contas, não era só a gente catando caranguejo, tinha outros catadores de caranguejo, e se a gente demorasse no processo de captura, quando a gente fosse realmente parar, chegar no povo dos Tatuís pra vender, se os atravessadores, se eles já tivessem comprado a quantidade que eles queriam, talvez não ia interessar tanto pra eles, eles compravam um valor muito mínimo, e que aí dificultava muito o nosso trabalho, né? Porque a gente tinha o mesmo desgaste físico, só que o retorno financeiro era bem menor nesse tempo. E aí há quanto tempo, cara, que tu passa, assim, do momento que tu sai de casa, ou que tu acorda, aí que tu pega canoa e vai catar caranguejo, quanto tempo você passa no mangue? A gente sai de casa por volta de três da manhã, aí a gente entra no mangue cinco e meia, seis horas, e aí a gente faz um processo de captura de cinco, cinco, seis horas, dependendo do período de tábua de maré, na verdade, né? Num processo muito repetitivo, introduzindo o braço no buraco do caranguejo, tirando e tudo. Se feriu alguma vez, cara? Muitas vezes. É? Qual é o tipo de acidente que acontece, assim, na vida do catador do caranguejo? Picada. Picada do caranguejo, na verdade, é um acidente muito típico. Aquela patona que a gente come assim. Sim, então é muito complicado, porque a gente realmente se abaixava no mangue, né? Se deitava, introduzia o braço por completo no buraco do caranguejo, às vezes a gente era capturado pelo caranguejo, era mordido, então assim, a gente tinha que ter toda uma estratégia para esperar o caranguejo soltar, ele mordia o tanto que ele queria até ele se cansar um pouco e depois ele soltava, porque senão se a gente fosse puxar, poderia se machucar, né? Caramba, meu Deus. Às vezes, assim, ó, se a gente vê que ele pegou, mas só que não pegou muito firme, o ideal é a gente puxar logo o braço, senão se ele já estiver totalmente atracado, tem que deixar até ele apertar e se desgastar, para completar a energia lá. Caramba, cara. É, é um pouco complexo. Mas assim, mas foi uma experiência muito boa, na verdade. E aí, você estava lá nessa labuta louca, e de repente você decidiu que, quer dizer, você tinha estudado, voltou a estudar, tinha parado, como que era isso? Então assim, eu concluí o, como eu falei, assim, quando eu iniciei catar caranguejo, eu estava concluindo o ensino médio, aí eu passei por turno da noite, concluí meu terceiro ano, e aí, como eu não vi outra alternativa, e até mesmo pela própria sistemática da comunidade, da minha família, de que nunca tinha ninguém ingressado na universidade, então assim, para todos os efeitos, eu tinha concluído o meu estudo, né? Então assim, eu tinha concluído de maneira um pouco já fadada ao não sucesso, porque eu tinha concluído o ensino médio, e por não ter opção de emprego, eu estava catando caranguejo, entendeu? E só que, aí após, aí eu passei dois anos da minha vida parado de estudar, e eu resolvi voltar a estudar, né? Como eu falei, eu não sabia como ingressar na universidade, até que um amigo meu, ele me orientou que eu tinha que fazer uma prova, um vestibular para ingressar na universidade, e eu fiz pela primeira vez, passei seis meses me preparando para o vestibular, e pela primeira vez que esteve vestibular, eu passei para o curso de turismo da Universidade Federal do Piauí. E por que que tu decidiu fazer turismo? Claro, você, o cara inteligente, morando num lugar como esse aqui. Na verdade, sim, o próprio ambiente, o que que eu percebi? Que quando a gente, quando eu estava no processo de captura de caranguejo, percebi que a nossa atividade, ela chamava muita atenção dos visitantes, né? Então assim, como a gente já tinha um certo movimento turístico naquele período, apesar de eu não ter nenhum conhecimento científico na área, mas eu já percebi, já é o potencial, então, opa, peraí, então essa é uma atividade, na verdade, ideal para cá, para a nossa região, porque na verdade é uma região belíssima, né? Então, se eu fizer o curso de turismo, talvez eu tenha mais sucesso de sair dessa atividade, procurar uma atividade melhor, para realmente, de fato, eu ter um pouco mais de expectativa financeira. E termina que foi isso que foi acontecendo, termina que a gente conseguiu. Claro, e aconteceu. E aconteceu, graças a Deus. E aí, aquele menino na comunidade, assim, que era visto como um cara batalhador, claro, né? Claro. Que catava caranguejo, ingressou na universidade e se formou. Com certeza. E aí, para abrir a empresa, imagino que tenha sido um outro passo, assim, Claro, foi um outro passo, foi um outro passo, assim, que assim, quando eu iniciei a universidade também, não foi muito fácil também, né? E foi onde eu fiquei um pouco preocupado, porque no primeiro ano ainda, o que eu fazia? Eu dormia três horas por dia, né? Então, assim, que é porque eu era ainda catador de caranguejo no primeiro ano de turismo. Então, eu saía três da manhã para ir catar caranguejo, fazia o processo de captura, retornava por volta de meio-dia, uma hora da tarde, almoçava, não tinha transporte, ia para uma parada de ônibus para pegar um transporte até o centro de Parnaíba e um segundo transporte até chegar na universidade. Porque aí, quando eu ia chegar na universidade, era por volta de dezoito horas, seis horas da tarde, né? E aí, terminava a minha aula dez horas da noite, e eu ficava esperando o ônibus escolar para me trazer de volta, e eu chegava em casa por volta de onze e meia, meia-noite, e eu ia estudar ainda um pouco ainda para acordar três horas no outro dia. Então, assim, foi um ano realmente, assim, realmente muito intenso, só que como eu tinha um foco, então, eu sabia que se eu parasse naquele período ali, na verdade, assim, eu ia realmente estar fadado a viver sempre numa atividade, sem muita expectativa financeira, apesar de ser uma atividade digna, né, só que com o retorno financeiro, na verdade, não era muito o ideal que eu queria. E aí, Adilson, tua labuta toda com caranguejo, né, o ingresso na universidade, e aí tu resolve fazer teu TCC em cima dessa coisa natural para vocês aí, que pouca gente conhece. Pois é, porque assim, eu já tinha, a Ilha Turismo tinha um produto, né, que era chamado Delta Aventura, que era um passeio realizado nesse tipo de embarcação, que ele busca realmente vivenciar o modo de vida local, com ênfase em safários e tudo, só que os métodos que a gente utilizava para atrair os animais, na verdade, eram métodos que meus avós utilizavam para capturar, né, então assim, o jacaré, ele emite um som, só que o meu pai, meu pai, meus avós utilizavam para capturar o jacaré, isso a gente viu como um potencial, né, um produto turístico muito bom, e a gente começou a comercializar esses produtos. E o... Não o jacaré, mas a visão dele. A visão, todo o contexto ali. E aí o meu TCC foi trabalhado na questão da problemática, do transporte de passageiros, e como já estava já sendo bastante evidenciado, e eu, tipo assim, não tinha nenhuma confirmação de que realmente é viável, não é, é legal, não é legal, então assim, eu resolvi trabalhar a questão do meu TCC, voltado para a questão da canoa nativa, com potencial de atrativo turístico no Delta do Parnaíba. Na verdade, era algo do meu dia a dia, né, e que... Na verdade, tem uma dica que eu deixo também para o pessoal que estudam, na verdade, se eles procurarem fazer TCC, realmente de acordo com a realidade local, que é algo que vai beneficiar, né, todo um estudo, um conhecimento científico, vai beneficiar com a nossa própria comunidade. E aí hoje, assim, a gente está aí também, tem outras pessoas também que fazem também os passeios também de canoa também, só que é o que a gente disse, que da forma que a gente faz, com respeito ao meio ambiente, com respeito à comunidade, só a gente dele turismo faz. É, porque são daqui, né? Porque são daqui. Bem, este relato agora aqui do Antônio Júlio, mais conhecido como Julinho, na comunidade da Loquinha, a comunidade onde os dois moram, e ele também é um exemplo de vida e de trabalho, e é presidente da Associação dos Carangueiros aí, né, da ilha. Vamos conversar com ele também. Eu tenho uma história de um amigo do passado que diz que há dos povos que pensam que conseguir não vale a pena prosseguir e caminhar mais do que os outros, porque o expoente da civilização não é o caminho percorrido, e sim o coeficiente de aceleração. Aí não convinha nada para ele, para ele ter concluído o segundo grau, o ensino médio, e ter parado por ali. Ele tinha que ir para frente. Ele tirou o Carangueiro de quatro anos, cinco anos, eu já estou achando muito, aí buscou uma outra forma. Muito embora ele tivesse um empurrãozinho da mãe ou do pai, de alguém que quisesse ajudar ele, ele pôde aproveitar esse empurrãozinho e chegou até onde ele chegou. Fez questão de fazer o que ele tinha a valer. Isso é o que a gente tem que fazer. O meu caso foi diferente. Eu comecei, deixei a escola com doze anos, não pude mais estudar e saí para o campo. Eu trabalhava três dias na roça e três dias para a escola. Aí gaseava três, 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 até que eu vi que não tinha condição. Gaseava para Catacaranguejo? Não, para trabalhar na roça. Eu ainda não trabalhava no Caranguejo, com doze anos de idade. Isso na comunidade de Loquinha? Sim, nasci e me criei ali. Como nós estamos falando de Caranguejo, o Caranguejo hoje está dependioso, está difícil para se pegar o Caranguejo. Eu cansei de ir para o mangue, eu chegava com 50 cordas, 70 cordas, mas era o dia, se trabalhava o dia. Hoje a negada aproveita a feira. O catador de Caranguejo hoje, ele está tão preguiçoso que ele não quer ir mais vender na feira lá em Barnaíba. Ele vende para o atravessador aqui no Pedra Ponte. Aí, olha, no cais, melhor dizendo. Chegou ali no cais, quando ele está em casa, onze horas, doze horas, a mulher lá em casa está cansada e está colocando as mesmas e estão chegando. No Caranguejo, 70 reais, às vezes 100 reais, 30, 40, é assim. E os jovens da comunidade, eles ainda estão ingressando nessa vida de catador de Caranguejo ou já existe uma parte querendo estudar, querendo mudar de vida? Eu falo sinceramente. Na minha comunidade, bem poucos homens querem estudar. As mulheres têm muitas delas estudando. Não sei até onde elas vão querer ir. Na vida do Caranguejo, dificultou pelo contingente absoluto que aumentou. De catador de Caranguejo? De catador de Caranguejo. O Caranguejo também, há muito tempo se diz, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Você nota esse Caranguejo acabando mesmo? Você tem alguma preocupação com isso, seu Júlio? Eu não vou dizer mais que o Caranguejo não acaba. Porque no passado, você chegava na beira de mangue dessa aqui, ali onde nós passamos, era Caranguejo para todo lado. Era 70 cordas, era 50, era 80, dependendo do tempo que você passasse lá. Hoje você entra ali, se você tirar duas cordas é muito. Você vai bem aqui, que o mangá é daqui para lá mesmo. Agora você diz, e o que foi que dificultou tanto? Não foi só o contingente de gente, e sim a consciência do próprio nativo da casa. Eles começaram a desmatar, isso aqui tudo era mangue, mangue de você tirar Caranguejo, desmatar tudo para plantar arroz. E no lugar de plantar arroz, eles colocavam remédio na toca de cada Caranguejo, cada botinho do Caranguejo, para matar o Caranguejo. Aquilo ali, ele morria ali, e ia produzir o quê? Se você sair daqui, não sei se você conhece o Morro do Meio, Caju, aquela área ali toda era de Caranguejo. Até o Morro do Meio, até o Torto, que teve um ano, que abriram ali o corte, e essa água doce desceu e condensou todas aquelas águas. Chegando bem dali daquela fazenda do Saldor Zetude, dali para baixo, desmataram tudo, meu amigo, até no Torto, de um lado e de outro. Mataram o Caranguejo todo. E com essa mortalidade do Caranguejo, a tendência era acabar. Tem hoje ainda Caranguejo, mas o mangue não é o mesmo, não é o mesmo, e nem o Caranguejo é a mesma quantidade. Podem catar Caranguejo, é uma atividade econômica, só que assim, ela é uma atividade econômica hoje, hoje é rentável. Só que a gente tem que se preocupar até quando que a atividade de catadores de Caranguejo vai ser ainda rentável ou não. Então assim, então eu digo que, na verdade é uma dica que eu deixo aí para os jovens catadores de Caranguejo, vamos catar Caranguejo, mas também vamos estudar. Parece que bateu uma muriçocazinha agora, e agora o senhor Júlio? Mais ou menos. Hein? Porra a cunha, não bora e bora. Com alergia doido. É, viu? E a gente chega lá, se Deus quiser. Bem, esse foi Piauizando com essas duas figuras aqui do Delta do Parnaíba, o seu Julinho e o Adilson. Espero que vocês tenham gostado. A gente se amarrou em fazer. E aí E aí